Como você conquistou a minha confiança, diga lá, você conquistou de verdade, porque você me trollou na MTV, eu falei, esse cara é bom, que você foi no VMB do Marcelo D2, essa história é maravilhosa, não queria deixar, porque ele foi, eu falei, cara, esse cara é bom, e ele chegou pra mim, vamos na MTV lá, no VMB, eu falei, não, porra, não tenho convite, vou no VMB é o caralho, não é assim não, 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 mano, eu consigo, eu falei não. Mas eu consigo convite ou eu consigo entrar? Não, porque a VMB, bola, o VMB era o evento do ano, era a festa mais escutada, era o Oscar, as pessoas ficavam desesperadas por ingresso, por qualquer coisa, e não tinha como ter, era só artista, era um negócio muito privado, e esse filho da puta me convidou, eu falei, cara de pau, né, tu estagiário, o que é que ele chama? Vamos lá, cara, aí eu falei, não, bicho, aí ele me liga e fala assim, ô, tá vendo a VMB? Eu falei, não, então liga aí na MTV, liga a TV aí. Tá o nego dando entrevista, ele com o telefoninho atrás, e aí, seu bosta, quem disse que ele ia entrar? Eu falei, mano, eu assim, em casa, lá no par de dinheiro, eu falei, esse moleque é pica, esse moleque é pica. Eu acho que a gente, fazendo o conteúdo que vocês estão fazendo aqui, tem, acho que uma parada que faz sucesso é porque vocês sempre foram amigos, moraram juntos, tinham uma intimidade. E tudo isso, que você até me perguntou, é muito relacionado a se divertir. A gente estava se divertindo pra caramba, assim, acho que a essência do pânico da gente, a gente fala, meu, eu gosto muito de, pô, você é que tá aqui, né, a gente tá dando, falando merda. Aquele momento, eu tinha voltado de uma viagem, que eu fui pra Trancoso, lá com os amigos, eu tava quebrado de grana, e eu conseguia entrar numa festa. Pô, ainda bem, você foi pra Trancoso quebrado. Então, eu fui pra uma festa em Trancoso, que era, meu, até chegaram no VMB, que era o seguinte, pra você entrar nessa festa, eu tava com uns amigos, a gente foi alugar uma casa, mas sabe quando você vai viajar com os brother, o caramba? A casa cabia uns cinco pessoas, a gente tava em quinze nessa casa. Caralho, puta par de dinheiro. Horroroso, eu lembro que eu fui comprar um colchão lá no centro de Trancoso. No quadrado? No quadrado, não, lá no quadrado é chique, lá no... Não, ele tava naquela ilha lá, sem luz, Caraíva. É, foi pra Caraíva depois, mas eu fui comprar o colchão, era de um pavão, a gente dormia sem camisa, acordava tatuado, com os pavões nas costas, tudo suado. Aí cheguei pra uma amiga minha, eu falei, com um treino na praia, eu falei, vai ter festa de Réveillon? Ela falou assim, meu, vai ter super top do Clube Médio, vai ser a festa, não sei o que. Falei, mas quanto custa? Mil e quinhentos, meu, mas é open bar. Ah, que legal, é. Meu, a gente tava gastando mil reais em quinze dias, não dava pra entrar. Paga só a festa um pau e meia? Não dava nem a pau. Falei, putz, cheguei pros meus amigos, quinze amigos, tinha umas amigas, falei, cara, vamos na festa? Eu acho que eu consigo lá... Pros quinze? Pros quinze, os caras, não, não dá, mil e quinhentos, beleza. Chegamos no Réveillon, na hora, a gente tava no quadrado, começamos a tomar, ê, feliz ano novo. Me deu um negócio na cabeça, eu falei, ah, quer saber, meu, acho que eu vou tentar entrar nessa festa, mas eu preciso convencer a galera. Falei, vocês, vamos alugar uma van que eu arrumei um esquema lá pra entrar na festa. Falei, não, nem foda, eu falei, não, tem esquema lá, vamos lá. Putz, todo mundo alugou a van pra descer, porque era no Taí. Semim, sim, sim, no Taípe é mais pra frente. Semimitindo pra caralho. Não, eu meio falando, ah, vamos entrar, só pra, porque tava ruim, eu falei, vamos pra lá, senão ninguém ia. Desci com essa van, os amigos, todo mundo lá na van, meio falando, meu, o cara tá louco, né? Eu não tava meio que entendendo. Essa festa do Taípe, os caras chegam de helicóptero, é um negócio assim... Eu sei, eu já fui nas falésias ali, tá ligado. Já passei o Réveillon lá. Eu passei o Réveillon lá também. Você tá ligado, que é um puto esquema, bonito pra caramba. Eu cheguei na porta, tava uma puta confusão, descemos com a van, eu olhei, tinha 15 negros, eu falei, puta, puta. Eu convenci a galera de estar aqui. Porque você entrar é uma coisa, você e mais 15. 15, impossível. Porra, meu. Aí, cara, eu entrei assim, eu olhei pro segurança, falei, opa, onde você tava? Ele, eu tava aqui. Eu falei, e cadê o Loyola? Sabe esse nome lá dentro? Não sei. Cadê o Loyola? Cadê o Loyola? Porra, eu falei, ó, meu, eu quero curtir meu Réveillon. O cara falou assim, não, 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 não. Falei, ó, numa boa, se não quiser ajudar, não atrapalha, precisa falar com o Loyola. Aí passei e entrei na festa. Aí vi um cara, um outro segurança, que tava cuidando com uma caixa, colocando os convites. Falei, pô, onde você tava? Ele falou, não, tava aqui. Eu falei, é pra você ir pra frente. Aí eu vim com segurança, eu troquei o segurança, porque tava na porta. Eu pus lá dentro e vim andando com segurança, assim. E eu falei, caralho. O cara tava meio trampando, meio junto comigo. Falei, pô, não sei o quê. Aí eu falei, pessoal, vamos organizar. Tinha muita gente. Falei branco, bonitinho. Falei branco, bonitinho, Loyola. Falei, vamos organizar, pessoal. É o seguinte, quem tá com convite pra direita, quem tá sem convite pra esquerda, vai todo mundo entrar. E aí eu comecei a organizar a fila. Falei, o pessoal que tá trabalhando, cadê o Marcel? Meu amigo. Marcel Verdesheim. Aí vem o Marcel. Davi, Tomer. Eu comecei a chamar todos os meus amigos. Ó, só a turma que tá trabalhando. Entrando. E os caras começaram a entrar. Entrou os 15. Eu pus pra dentro. Nem a pau, cara. Agora tá todo mundo dentro da balada. Só que aí eu comecei a resolver os negócios de DJ, gelo, sabe? O que me dá pecado. Virou o gerente da balada. Comecei a organizar pra caramba. Aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, você tá louco? Já tá todo mundo dentro. Não precisa ficar aqui na porta. É, porra. Trabalhando. Falei, puta, é verdade. Veio um cara e falou, não, eu sou da Globo, alguma coisa. Falei, pessoal, ó, quem é da Globo não vai entrar, por favor, pra esquerda. Peguei na puta, amor. Fiquei com os convites. Sinto caralho. Dei uns convites pra galera. E essa foi a história que aconteceu em Trancoso. Quem tava comigo também conta de um jeito. Voltei pra rádio animado pra caramba. Cheguei pra você que você não lembra muito. Falei, carica, você não tem noção, brother. Eu entrei numa festa de playboy, cara. Puta, pus 15 amigos pra dentro. Falei, até, você é um puta mentiroso. Aquele seu jeito. Falei, nem fudendo. Beleza. É, mas ninguém acredita nisso. Ninguém acredita. Você botou 15 pessoas. Mas era uma zoeira entre amigos. Sim, sim. Que puta. Eu ia pra Boituva, Serquilho, Festa do Havaí. Entrava na festa, falava, tô aqui com o palmito da Malhação. Ó aqui. É o camarote pro palmito. A gente fazia muito isso. Conhece ele, não? Não, Flavinho de Malhação. Porra, entrando em qualquer lugar. Sempre tem o cara da Malhação. Juca Bala. O Mocotó. É. O cara não lembra. É o Geleia da Malhação. Pô, do Guacamole. Não lembra dele aqui, porra? Pô, Guacamole lá, porra. Fecha o camarote pro cara. E aí eu entrava nessa e, puta, em clube de interior. Ficava amigo do prefeito. Cantava as músicas. Não, eu tô dizendo, tem festinha que é mais de boa. E tem festa que você entrava que devia ser um caralho, velho. Depende. Às vezes a festa é de boa, mas é o baile do Havaí, em Serquilho. Que é o mais badalado. Você precisa ter uma roupa havaiana. Aí eu entrava no clube, no almoxerifado, pegava roupa pros caras. Então eu sempre fiz isso brincando. No VMB, eu falei, Carioca, quer ir no VMB? Que VMB, compadre? Você acha? Não, eu não queria ir mesmo. É, não sei. Até que tinha um negócio que era mais selecionado, era a festa. Porque acontecia a premiação e depois... Depois a festa, é isso mesmo. É porque como eu não tinha convite, ia estar muito na cara que eu tava de penetra ali. E eu nunca gostei de ser meio penetra, sabe? É, o Daniel também não. Sabe, chegar sem convite, eu não gostava. Mas eu acho que, assim, alguma coisa, algum... Quem tá escutando, vendo a gente, já fez essa zoeira. Que é estar na balada, sem grana e querer entrar num lugar ou... Você pode estar na pista e no camarote ou zoar. Então, no VMB, eu cheguei... E eu tenho essa... Como a gente trabalha em produção, eu sei olhar. Mas você falou pra mim. Então, liga lá que você... Que eu vou provar que eu vou entrar. Porque eu duvidei de você. Acho que eu também tinha isso. Falar, porra, eu preciso provar. Ah, vai... É, então. Carica, eu era um estagiário. Sim, sim. Admirando os caras. Sim, sim. O cara que me deu oportunidade. Você botou pra fuder. Preciso mostrar. Eu sou fudido, cara. Eu sou roda. Não, você arrebentou. Você me ganhou ali. Era essa parada. Esse cara vai ver que eu sou bom. Sei lá. Cheguei na porta da premiação do VMB. Porque tinha a festa. Ia pra... Tinha a premiação. Ia pra festa. Eu olhei assim. Eu vi um cara falando... Vã do Zeca Pagodinho. Eu falei... Oi? Aí eu vi o cara... Aí tá vindo a banda do Zeca Pagodinho. Entra na vã. Eu entrei na vã junto. Nem fudendo. Com a banda do Zeca Pagodinho. E foi meio que embora pro... Eles estavam indo pro hotel. Eu falei... Onde vocês estão indo? Pro hotel. Eu falei... Ô, ô, ô. Não, tô errado. Tô errado. Desci. Eu falei... Cara, já entendi como é que funciona. Tem um cara que chama a vã. Do artista que tá chegando. A vã tá ali. É só falar o nome de alguém. Nisso eu tô vendo o D2. Vindo com o filho dele. Eu... Vã do D2. Isso passa uma vã. Eu... Manda mais uma pro filho. Que tava o filho. Veio duas vãs. Eu pus o D2 na vã da frente. E entrei com meus amigos na vã de trás. Nossa. Beleza. A hora que desceu as duas juntos. Eu saí assim. Fui correndo pro cara. Porque precisava de pulseirinha. Sim, de tudo. Cheguei e falei... Ó, o D2 tá aí com o filho. Tem algum esquema pra entrar pela cozinha. O caramba. O cara falou... Não, entra aqui pelo canto. Falei... D2? Entrei com o D2. Cantinho, cantinho. Falei... Puta merda. Tô no VMB. Caramba. Vou ligar pro carioca. Agora ele vai ver se... Não. Na transmissão. Cara, me liga na transmissão. Precisava. Mas eu tava com o D2. Eu, o D2... Aí ninguém encanava. Sei lá. É o Black Ale. É o... Entendi. O loirão DJ. Antes da VMB... Porque sempre tem credencial. Sempre tem. Mas antes da VMB tem aquele aquecimento. Que tal o Edgar? E ficava uma galera conversando. Como é que é? Quem vai ganhar esse ano? E o caralho? Tal esse... Esse pau no cu com o telefone. E aí, cuzão? Você duvidou de mim? Olha eu aqui, ó. Eu fiquei no link. E eu falei, carioca, olha onde eu tô. Vem pra cá, pô. E você curtia de boa a festa ou você ficava meio tenso? Cara, eu adoro rolê aleatório. Você tá no VMB? Pô, você vê o Raimundos, o Chorão. Pelo fato de, de repente, alguém encanar com você que você tá sem a credencial. Quando eu fazia impostor, esse era o meu maior medo. Não era entrar. Era sair. É isso que eu quero saber, então. Na festa, eu entrei, bebi e tava meio... Já era, já tô feliz já de ter tomado duas vodiquinhas. Quando eu entrava e fazia esses eventos, principalmente, sei lá, esses Oscars, essas coisas internacionais, eu falava, cara, alguma hora alguém vai descobrir o que eu tô fazendo e eu tô ferrado. Então, o que eu fazia? Eu entrava no lugar e, por exemplo, você vai entrar no Staples Center, o negócio do Michael Jackson, no Oscar, sempre tem um livro com a programação do evento. E você recebe na entrada. Eu sempre dava uns migué, não sei o quê. Eu ia atrás do livro. Eu ia atrás do caderninho. Pra saber o que ia acontecer. Chegava pra alguém e falava, cara, eu tô aqui, pô, me ajuda. Você pode me dar um livro? Aí eu ficava com aquilo na mão. Aquilo era uma credencial pra mim. Era do tipo, você tá com uma coisa que todo mundo tá na mão, né? Isso, eu faço parte. Você tá participando. Tá fazendo parte de um todo ali, né? Mas várias vezes eu ficava assim... Por exemplo, quando teve o velório do Michael Jackson, eu entrei... Tinha o Staples Center, que é o estádio onde teve o show, né? Com todo mundo lá cantando. Eu meio que subi num elevador. Eu tava meio muito avulso. Não tinha... Meu, era a época... Mas tipo, pra você entrar no Staples Center, como que você fazia? Já pra entrar. Pra entrar. Cheguei pra... Porque eu lembro que a turma não lembra. Tipo, chegava em reunião, Michael Jackson morreu. Duny vai entrar. É... E te mandavam ir pau no seu cu, velho. Los Angeles amanhã às 10 horas da noite. Sem nada. Foi com aquele teu amigo loucão também, aquele malucão, aquele doideira. Quem foi com você? Foi o André que foi. O André. O André em todos. O André é Machado. O André é Machado. O André é em todos. O André é em... Não, é. Chegou um outro doido que foi. Vale a pena a gente falar uma coisa, assim. Quando a gente faz esses quadros do Pânico, você vai fazer a Mauri, ou qualquer quadro que você vai fazer os 5 Maneiras. A edição, a gente já falou aqui várias vezes. Isso é maravilhoso. O cara salva pra caramba. Ou te fode ou salva. É. Mas no caso, assim... Salvava. Todos os caras que eu gravava, porra. O André, ele é um cara que tem... Mas ele te fodeu, né? Eu acho. Na Amy Winehouse. Que ele ri, que você bota a mão no peito. Ah, mas o cara tá lá no meio da... Aquele ele põe você aqui, ó. Ele ficou nervoso, né, cara? Não, ele começou a rir. Eu acho que no final foi legal. Não aguenta, é. Mas o resumo da ópera. Mas tipo do Marco, vai. Quando eu tava com ele, eu já tava garantido que eu sabia que ele sabia... Ele ia me ajudar a construir uma historinha, sabe? O roteiro, né? O roteiro, isso é muito importante. E eu já falei, cara, se não der certo, eu vou reportar o que tá acontecendo. Eu vou trazer uma matéria com esse cara aqui. Ele é bom, é nóis. Cheguei pra André e falei, André, é o seguinte. Eu vi lá na cena... Em qual evento esse? Esse do Michael Dix. Esse do Michael Dix. Esse tem o do Michael. Tem o Velório. Tem o Velório. Falei, cara, eu tô vendo que precisa ter uma pulseira. E precisa ter... Você precisa imprimir um papel falando que você recebeu. Porque foi um sorteio pra estar nesse evento. Tá. Falei, a gente não tem esse papel. Não tem a pulseira. Não tem uma pulseira. Fica com o terno assim. O tempo inteiro, você vai mostrar o seu braço pra qualquer segurança. Mostra rápido e olha reto. Não olha pra trás. É isso que a gente precisa fazer aqui. Porque nos Estados Unidos, pô, você sabe, não dá pra argumentar muito com o cara. Não, eu tô com a pulseira no carro. Não tem conversa. Não tem conversa. Então é vácuo. Então eu falei, vamos no vácuo. A hora que o cara olhar pra trás, você mostra seu pulso e beleza. A gente foi fazendo e passando por várias. Eu vi uma equipe da TV japonesa. Uns caras do Japão cobrindo a parada. Eu falei, cara, vamos grudar nesses caras. Os japoneses andando lá, segurando o caixa. E ser junto. Fui passando com eles nesse esquema. Porque o primeiro mostrava a mão, a gente já tava naquele bolo. Cheguei perto do Staples Center. O André tava... A gente meio que se perdeu. Eu falei, cara... Vocês se perderam? A gente se perdeu, cara. Caralho, Dani. Bola, eu tava com um celular só pra gravar. Um iPhone... Um iPhone 1. Um iPhone 1. E aquela bateria que já tava 12 minutos a acabar, velho. Falei, meu Deus. Fudeu. Eu tava fazendo um negócio meio pra mim, né? Não tinha como provar. Imagina o desespero, velho. Fui tentando. Aí eu falei, tinha aquela catraca, detector de metal. Tinha a polícia, o caramba. Pra entrar... FBI. Igual se você fosse entrar num jogo de basquete do Lakers. Já é difícil. É, Estados Unidos é muito difícil. É muito difícil. Muito, muito. Aí eu falei, vou tentar nessa de dar vácuo. Passar pelo lado da catraca, do negócio, detector de metal. Óbvio. Tentei passar, meu. Veio uma tia, já gritou. Veio três caras. Eu, meu Deus do céu. Vou ser preso, né? Eu vou ser preso. Eu, sorry. Já dei um... Saí. Falei, meu. Não vai dar pra entrar nesse lugar. Nem a pau. Porque, meu. Eu tenho detector de metal. Aí eu pensei, eu falei, cara. Esse evento vai entrar celebridade pra caramba. Aonde que é o red carpet? Aonde é o tapete vermelho que os caras vão entrar? Comecei a dar a volta no estádio inteiro. Falei, meu, tem um lugar. Eu vou achar. Eu vou achar esse tapete vermelho. Aí, bicho, eu olho assim. Eu falei, nem fudendo o Mike Tyson. Falei, Mike Tyson. Caralho. Porra, o olhão, né? O olhão já rouca. Falei, meu, o Mike Tyson tá entrando aí. Aí eu vi o tapete vermelho, o Mike Tyson entrando. Não tem todo esse esquema pro cara. É mais sussa, né? Sim, sim, sim. Sabe o negócio que separa a fila de cinema? Aquela cordinha. Meu, eu peguei a cordinha. Puxei assim, entrei, tinha uma escada rolante. Falei, meu Deus do céu. Meu, caralho. Ih, eu entrei. Eu entrei no Staple C. Puta, entrei, entrei. Entrei. Caralho, velho. Aí tem as cadeiras que são meio marcadas ou não. Precisa sentar. Olhei pro celular e falei, puta, mano. Tô com pouca bateria. E agora? Como é que eu vou filmar? E ser perdido do André? Perdido do André. Comecei a grudar em todo mundo. Aquele meu jeito, né? Que eu falo com a mão. Você me conhece. Lá nos Estados Unidos é muito esquisito você encostar nas pessoas. Não pode. Não pode encostar. Turma não gosta. Eles odeiam o que põe a mão. Os caras assustados. Puta, brother, né? Aí eu falei, meu, pedia pra... Não, e sem contar que era um velório, irmão. É, mas nesse... Não era uma festa, né? Era um funeral funeral. Esse caso tava uma coisa muito legal, porque era uma cerimônia de show. Então tava a Mariah Carey, era... Civil Order. Civil Order. Foi do caralho. É, pô. Foi um funeral. O americano faz isso. Você riu de mim? Não, eu tô dizendo. Eles fazem festa. Mas é um bagulho triste, velho. Sim, mas é bonito. Ninguém tá... É que o conceito de morte é diferente. É. Ah, sim. Mas assim, honesto. Sem falar... Tava legal. Tava um evento que tava... Óbvio que teve essa parte que, porra, tá filha do cara. É horrível. Eu falei, porra, não tenho como filmar. Comecei a pedir pra uns caras. Aí tinha um cara, eu conheci um mexicano. Falei em inglês com ele. Falei, olha, eu trabalho num programa. Eu preciso registrar alguma coisa. Ele tava com uma câmera fotográfica, irmão. Câmera de vídeo. Quadradinha. Quadradinha. Falei, posso te pedir um favor? Você me filma um pouquinho aqui? Porque só pra depois você me manda. E, meu, não tinha WhatsApp. É, então, mas como você me manda? Tô falando de 2009. Por e-mail. Por e-mail. Eu fiz o cara anotar o e-mail. Você confiando nos caras. Cara, eu pedi pra muita gente me filmar, tá? E eu dei o e-mail pra umas 10 pessoas que eu conheci e, puta... Aí me mandaram... Cara, como você é louco, Dani. Calma, me mandaram um e-mail com o vídeo. E aí, com a genialidade da edição, dos caras que... O André, eles conseguiram montar bem legal. Mas o que aconteceu? A resposta. Pra você sair, eu falei, e agora, bicho? Como é que eu vou embora dessa porra? Você entrou pela área VIP lá? Eu tinha uma carteirinha da Jovem Pan, sabe aquela da Catraca? Puta MacGyver. Falei, eu vou colocar... A branquinha. É, aquela azulzinha. Falei, eu vou colocar no meu terno meio aqui, que é meio que... Funcional. Funcional. Sim, sim, funcional. Pelo menos tem a minha foto pra eu andar aqui. Porque eu tava cagando de medo. Tava com o livrinho que eu consegui pegar de alguém. É, e lá não é brincadeira, né, irmão? Não dava. Tava com... Puta cagaça. Aí, entrei no elevador do Staples Center. E aí, entrei no elevador, tinha policial, segurança e eu no elevador. Daí, eu falei, o cara apertou um S. Eu falei, ah, vou embora, né? Agora, vou tentar sair. A hora que eu chego, assim, no S, o cara falou, do you work here? Você trabalha aqui? Falei, I'm work here. Do you work here? Ele... Eu falei, você trabalha aqui também, ele... E aí, eu falei, excuse me. Beleza. O cara ficou... Deu um miguezão. É, deu um esporra no cara. Deu um esporra, porque lá nos Estados Unidos, se você não tiver uma boa argumentação, se você falar com medo, ferrou. Você gaguejar, é? Você deu o tipo, cala a boca, você bosta. Não, não. Ó, teu café tá aí, só pra não. Não, já tá frio. Eu falei, pô, vou entrar. A hora que eu entro, bola, eu tô atrás do palco do Staples Center. Caralho, Dani. Eu falei, meu Deus. Onde que eu vim parar? E o caixão do Michael lá, né, meu? Não, o caixão em cima, aí os caras cantando, a Mariah Carey, todo mundo sentado. Aí, é uma história que eu contei uma vez. Eu vi, eu falei, caralho, o Steve Wonder tá aí, mano. Vou tirar uma foto. Pô, Steve Wonder, você encontrou uma vez o Steve Wonder... Cara, não acreditei. De loja de tênis. De loja de tênis. Eu falei, Steve Wonder? Nem fuder. Nem fuder. Eu falei, porra. Falei, cara, vou tirar uma foto com o Steve Wonder, né? A bateria já tava uma merda. Falei, pô, alguma coisa eu vou tentar. Cheguei perto, porque eu só... Eu não podia mais filmar. Eu lembro que o celular, eu falei, cara, uma foto eu vou tentar tirar com o cara. A hora que eu cheguei do lado do cara, lá, com os dreads, assim... Os dreadzinhos. Oclinho. O cara olhou assim pra... Olhou assim. Olhando com segurança, né? Não, era um cara que parecia o Steve Wonder. Ah, não era? Eu falei, não é o Steve Wonder. O cara tá me enxergando. Hello? Puta que barulho! Oh, sorry. Não, eu encontrei. Tanto que quando eu vi assim, ó, assim, eu sentado aqui, ele aqui. Eu olhei e falei, caralho, eu tô bem louco, cara. Uma loja, né? Uma loja de tênis em Los Angeles. Puta, eu ia apanhar do insegurança pra tirar lá fora. A gente ia entrevistar o Jack S. Assim, cara, aquele aqui, eu aqui. Porra. Ele sentado, dois gigantes do lado dele. Ele é o maior de todos os tempos. Gigante, dois caras gigantes. Eu falei, eu levantei de meia, o Giba tava lá fora, o câmera. Eu falei, Giba, vem aqui comigo. É o Steve Wonder? O Giba entrou e falou, caralho, é o cara. Eu não tive nem a manha de pedir uma foto. Sabe quando você trava? É porque lá é diferente. Não, eu travei. Não é que eu tava vendo o chequinho de Jesus. Porra, o Steve Wonder, caralho. E eu ia dizer que era filho do Gilberto Gil, caralho, de Havan. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Você é muito Leodinho, o Gilberto Gil. Filho de Humberto Gil. Mas isso o Carioca falou de você no VMB, que você foi atrás, ele falou, puta, agora o Dani. Isso, toda vez que você fazia essas matérias, eu pensava a mesma coisa. O quê? Eu falava que você é muito fodido, cara. Obrigado. Mas como é que tu saiu dessa porra? Boa. Bom, aí não era o Steve Wonder, começou o We Are The World. E eu lá com o meu terninho preto, eu falei, cara, e tinha um negócio, que isso é muito foda de fazer o quadro, que eu falava, cara, vai ser o... Você sempre vai pensando no a mais. O ápice vai ser isso. Agora eu entrei. Você queria entrar na transmissão já, né? We Are The World. No mundo inteiro, eu vou grudar no We Are The World, porque foi subindo uns caras, sabe? We Are The World. Vai subindo os caras. O coralzinho. O coral. Os artistas. O Steve Wonder verdadeiro. Falei, agora é nóis. Falei, puta, velho. Eu não vou. Eu não vou. Travou minha perna. Eu falei, meu, eu tô louco. Você tá louco. O que eu vou tomar um tiro? Não vale a pena. Você tá louco. Já tem a materninha. Já pensei. Já tá bom. Aí fiquei assim, parado. Veio o discurso da filha do Michael Jackson, que é a Paris. Aí foi triste pra caralho. Foi muito triste. Eu falei, bicho, eu comecei... O Michael Jackson eu já contei várias vezes. Pô, fã pra caramba. Primeiro show que eu fui na minha vida. Lembrei eu com o meu pai. Fiquei mal assim, tipo, emocionado de estar lá. E falar, cara, precisa ir embora daqui, pelo amor de Deus. Já fiz, né? Minhas coisinhas. Os negros estavam fazendo o discurso. Eu falei, puta, agora, meu, eu vou embora, né? Porque não tem mais. Eu falei, ah, vou por trás. Eu vi o palco, onde eu tava, eu vou dar a volta e eu vou embora. Eu olhei atrás do palco. Juro por Deus. Eu não gravei isso na matéria. Eu não tenho nem como provar isso. Sai a família inteira. Caixão do Michael Jackson. Os irmãos. Puta, que pariu. Caixão brigando de ouro. Eu lá, os caras meio... Meio rezando. Eu, cara, e aí, meu? E aí que eu... Sei lá, o que eu faço? Você fica pensando, matéria, momento da minha vida. Mas você não podia gravar. É tão fodido. Você não podia fazer nada. Eu falei, cara, eu não tenho muito o que fazer aqui. Bater uma foto. Cara, então eu vou, sei lá, rezar. Dei uma rezada mesmo em hebraico. Um shmai israelo, assim. Puta, agradeci que eu já tava lá dentro. Vi o Mike Tyson. Colei no Mike Tyson. De novo. De novo. Puta. Hi, Mike. Já mandei um hi, Mike. Have you ever been in Brazil? Você foi pro Brasil. Ele disse, beleza. Saí com o Mike Tyson. Porque eu fiquei do lado dele. Você saiu com a turma. A turma tava indo embora. Aí saí com o Mike Tyson. O André tava lá fora. E aí ele consegue me pegar. Eu tenho uma imagem na matéria que eu tô saindo com o Mike Tyson. E assim que foi, cara. Muito louco. E você conseguiu sair ileso desse evento. Foi uma emoção, brother. Eu falo, toda vez que acabava a matéria do pânico, eu lembro porque eu botava você numa puta roubada. É, mas era uma roubada que vicia. É que vicia essa porra. Eu sei, cara. Mas é o que ele falou. Ele não tá no Brasil. É igual um assalto. Acho que o cara que pratica crime. Assaltar de paraquedas. Aqui no Brasil, pô, você tem uma facilidade. Você tá nos Estados Unidos, irmão. É outra lei, é outra pegada. Lá não tem veja bem, peraí, veja bem. Se o nego te pega fazendo uma merda lá, você tá fodido, cara.